Melodia para inspirar, ritmo para ter disciplina e harmonia para aprender o que é trabalhar em equipe. Essas são só algumas das coisas que o programa Aprendiz Música na Escola ensina para suas crianças e jovens aqui em Niterói. O programa foi uma das iniciativas escolhidas pelo Edital Instituto CCR e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre eles agora. Eu estou aqui com a Luísa, que é uma das gestoras do projeto, que vai contar para a gente como é que tudo funciona. O programa existe desde 2001 na cidade de Niterói. Ele é um programa que começa dentro da rede municipal, então ele promove aulas de musicalização para as crianças do segundo ciclo escolar. Tudo isso é gratuito dentro da grade, então o aluno vai para a escola normalmente e tem aula de música ao longo do dia. Num segundo estágio, o aluno pode fazer aula de instrumentos opcional, no contraturno. Desde então, o programa começou em menos escolas, em três escolas, e foi aumentando até hoje em dia estar em 20 unidades da rede. E ele já se tornou um bem da cidade, ele é um símbolo da cidade de Niterói. O Diogo viu na música a chance de conhecer uma realidade diferente. Tudo começou com a flauta doce, mas depois ele descobriu a verdadeira paixão e vocação, que era o violoncelo. Diogo, como é que a música entrou no seu caminho? A música entrou no meu caminho através do projeto Aprendiz, né? Tinha 10 para 11 anos e o Aprendiz entrou na escola que eu estudava, no Morro do Céu, uma comunidade bem carente aqui de Niterói. Falei, pô, vou lá também. Aí entrei na flauta doce, tinha vaga só na flauta doce. Aí comecei a tocar lá, e era assim, maior euforia, era mais bagunça, né? Coisa de criança, sabe? De passar no túnel de ônibus, porque a gente nunca passava no túnel. Então era mais pra sair do morro. E como é que você migrou da flauta para o violoncelo? Quando é que você descobriu esse instrumento? É, eu nunca digo que eu descobri o violoncelo. Eu ainda tô descobrindo o violoncelo. Mas o violoncelo me descobriu antes. Tinha uma coordenadora, ela disse, nossa, Diogo, você tem um braço grande, porque você não experimenta tocar violoncelo. Você tem um braço grandão, não dá pra você tocar. E aí não parou mais. Não parei mais. O violoncelo, pra mim, é a minha voz, sabe? Ele fala mais por mim do que eu mesmo. E agora a gente tá aqui dentro da Sala Aprendiz pra acompanhar um momento super especial. Eles vão receber uma notícia muito importante pro futuro do programa. Tô guardando essa notícia pra... Tava esperando a confirmação e tá confirmado. A Orquestra Sinfônica Aprendiz ganhou um edital do Grupo CCR. Vocês foram selecionados. Então no ano que vem, que a gente comemora 10 anos da criação da orquestra, a gente vai gravar um CD com vocês e fazer uma turnê no interior do estado do Rio. E aumentar a bolsa e um monte de coisa boa. Tem alguma história marcante de algum dos alunos ou de vários alunos que passaram pelo programa? Tem. Tem várias histórias marcantes de alunos que tiveram a sua vida toda transformada pelo aprendizado da música e pela mudança de perspectiva. Eu acho que isso é o mais importante. Mesmo que ele não siga o caminho dentro da música, ele percebe que ele pode mudar o destino dele se ele quiser. Que eles não são reféns do contexto deles. Que eles são senhores de si. Eu era uma criança que fazia muita besteira. Brigava na escola. Todo dia minha mãe ia lá na escola resolver algum problema relacionado à disciplina. Todo dia alguma professora chamava minha mãe. Era sempre mandado pra fora de sala. E quando a música chegou, deu uma mudada, sabe? Porque eu consegui parar. Eu não parava. Eu era uma criança que... Eu não conseguia parar de jeito nenhum. As coisas aconteciam e eu ficava olhando pro lado, olhando pro outro. Eu não copiava o dever. Eu não olhava uma borracha que caiu no chão no final da sala. Ali me chamava a atenção. E na música, eu consegui usar isso pra uma coisa boa. Porque na orquestra várias coisas me chamam a atenção. Tô tocando aqui, minha parte, e tem um solinho de flauta lá longe. Eu tô ouvindo a flauta. Então aquela criança que usava o reflexo pra uma coisa ruim, pra desfocar, agora ela usa o reflexo pra perceber. Então acho que a música é um complemento do que a gente procura e a gente não acha. A música traz aquilo. Traz não, desperta. Desperta aquilo que já tem na gente, né? E a música entra por aí. Ela entra e faz o trabalho dela. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um projeto tão harmônico como o de hoje. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a incubadora de grupos teatrais que vai acontecer lá na cidade de Tatuí. Eles também são um dos projetos escolhidos pelo Edital Instituto CCR. Não esqueça de conferir tudo aqui na nossa página ou no nosso canal no YouTube. Até lá!